Olá, galera! Professor Demóclis aqui com vocês. Mais uma vez apresentando uma questão de treino para o SPAES 2018. Vamos lá! Questão 7. Sendo n igual ao quadrado de menos 3, menos o quadrado de 3. Então, o valor de n é... aí você tem os itens. Muito bem, amigos! Vamos partir agora para uma resolução, mas primeiro já deixa aquele like para mostrar que você gosta do nosso canal. Vamos copiar aqui a expressão n é igual a quanto? O quadrado de menos 3 menos o quadrado de 3. Quanto que dá? Qual é o valor de n? Cara, muita calma nessa hora. O quadrado de menos 3, nessa primeira potência, a gente vai calcular aqui. O quadrado de menos 3. Como nós temos esses parênteses, então esses points agem sobre isso aqui tudo, incluindo o sinal. Então, isso é a mesma coisa que é uma multiplicação com dois fatores repetidos. Esses fatores são menos 3 e menos 3, tá? Como a gente tem esses parênteses aqui, então a gente repete tudo, inclusive o sinal de menos. Professor, então é fácil. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 3 vezes 3 é 9, ok? Então, menos 3 ao quadrado, assim, entre parênteses, dá quanto, professor? Dá 9, né? Então, essa partezinha aqui é igual a 9. Menos, aí aqui temos o quadrado de 3, ou 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, quanto que dá? Bom, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Ah, 3 vezes 3 é 9 também, né, professor? Então, pronto, menos 9. Professor, já vi qual é o resultado, então. n vale quanto? Professor, muito fácil. 9 menos 9 é 0, né? Então, n vale 0, item correto, item A de amor. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!